Que Deus abençoe você e toda a sua família. Gente, é com muita alegria que eu venho através desse vídeo lhe apresentar algo muito especial. Pela primeira vez, os freios carmelitas estão ofertando a você, presenteando você com um diário espiritual. É isso mesmo, um diário que serve como agenda, você pode usar como a sua agenda, mas o mais importante é que é um diário de oração, tá certo? Para acompanhar você no seu dia a dia. Eu venho aqui hoje para lhe apresentar esse lindo material que chegou em minhas mãos, acabei de ver e gostei. Estou aqui partilhando com você. Então tá aqui, meu diário de oração 2023. Que bênção! Olha, primeira coisa, quando chegou em minhas mãos, muito bonito, muito bem feito, capa dura, tá? Capa dura. Eu particularmente gosto, olha, dá para abrir, não fica aquela agenda que fica te incomodando, ela quer fechar sozinha. Então, estilo caderno, capa dura, muito bem feito, tudo colorido, desenhos muito bem feitos. Aqui na capa, você já encontra, vou mostrar de novo para você, meu diário de oração 2023. Aqui embaixo você encontra uma frase de uma música minha, sem medo eu vou. E é bom começar o ano sem medo, né? 2023, um ano mais abençoado, um ano com Deus. Então, é meu diário de oração, é, é, está lindo, minha gente, está lindo. Olha aqui, logo no início você tem, este diário de oração pertence a, você coloca o seu nominho aqui, e o diário está lindo. O que que você vai fazer? Olha aqui, o diário é para fazer você crescer na intimidade com Deus, tá? Então, todo dia ele convida você a fazer uma oração, todo dia você é convidado a escrever alguma coisa, tá? Então, olha, olha que lindo isso. A cada, a cada mês, você tem uma imagem, uma imagem, olha que lindo esse desenho, e todo mês tem um desenho colorido, com imagens bonitas, muito bem feito. Você não vai se arrepender. Quando começa o mês, você já vai ter um calendário, com todos os santos do ano. Por exemplo, eu estou no mês de janeiro, aí eu já sei que dia 4, São Siríaco, é, dia 9 de janeiro, Santo Andrés, é, dia 15 de janeiro, Santo Amaro, então colocou-se aqui, alguns santos, para você ir acompanhando. Para toda semana, é indicado para você, olha que interessante, toda semana, passos dessa semana, aí indica para você, para você repetir todos os dias, quero a tua paz, Senhor. Então, toda semana, você vai pedir a paz do Senhor. Aí depois, é, nessa semana, esse é o propósito da semana, nesta semana, eu serei um instrumento da paz, de Cristo, em todos os lugares que eu estiver. Então, cada semana, vai tendo um propósito, cada semana, tem, uma oração, e depois, os freis colocaram aqui, um QR Code, aqui, tem um QR Code, porque é os propósitos da semana. Então, o que você vai fazer nesse QR Code? Se quiser, você vai ter uma música, para te ajudar no propósito, uma música que, por exemplo, aqui é uma música que fala de paz, então, vai te ajudar a meditar sobre a paz. e também uma pregação, uma pregação, às vezes, uma pregação minha, às vezes, uma pregação dos freis, aonde você vai meditar melhor ainda, sobre o assunto, e o propósito da semana. Tá? E aí, qual é a novidade maior? A novidade maior, é que, cada dia do ano, você vai ter as leituras do dia, então, é muito importante você também ter sua Bíblia do lado, e aí, você vai poder ler as leituras, tá aqui, explicando qual é a leitura que você vai usar, então, tem todas as leituras do ano, você pega a sua Bíblia e vai lendo, tá? E aqui, tem a reflexão do Evangelho do dia, tá? E o que é legal aqui, é que quem fez a reflexão aqui, foi, foram os freis, tá bom? Então, cada padre do nosso Instituto, dos Carmelitas Mensageiros, cada um deles, fizeram uma meditação. Eu fiz também, de um mês, as meditações foram minhas, e cada freio foi fazendo uma meditação, para cada dia do ano, diante do Evangelho. Então, eu tenho certeza, de que você vai gostar, tá certo? Então, você que gosta de agenda, então, não é não, veja que a gente não está nem chamando de agenda, mas pode ser também uma agenda, mas o mais importante, é meu diário de oração. Eu creio que os freis estão fazendo esse lançamento, e com certeza a ideia vai ser lançado todo ano, é o primeiro lançamento do meu diário de oração. um lugar onde você vai poder fazer as suas anotações, o que Deus te fala, o que Deus está te falando naquele dia, ler as leituras, ser acompanhado com algumas instruções, e uma meditação do Evangelho, em poucas linhas, bem rapidinho, para você saber o que aquele Evangelho quis dizer, tá bom? Olha, vale muito a pena, eu fiquei feliz, essa aqui já é minha, tá bom? Essa daqui já é minha, e eu quero convidar você, a adquirir, pela loja mensageiros, tá bom? É só você entrar aí, tanto pelo aplicativo, você pode baixar o aplicativo, oração play, tá? O oração play, é um aplicativo gratuito, baixa aí no seu celular, oração play, e você consegue lá, entrar na loja, ou então você já digita no Google, loja mensageiros, e você vai ter acesso a esta agenda, sinceramente, não sei quanto que está, mas eu só sei que está um preço bem baratinho, o mais baixo possível para você, tá certo? Então, é um bom presente para você se dar a você mesmo, e é um bom presente, para você também dar, para um amigo seu, olha, estou te dando de presente, é uma agenda, mas o mais importante, é o seu diário de oração, tá certo? Apresento com muito carinho, este novo, este novo projeto dos Freys, que os Freys fizeram com muito carinho, com muita dedicação, pensando em você. Que Deus te abençoe, e que você tenha, muitos frutos, de oração, no ano, de 2023. 2023.